Se eu cometo um erro com alguém e feri, de alguma forma, de alguma maneira, alesei alguém. Aí passa o tempo, seja nessa existência ou em outra, ou no plano espiritual, em algum momento eu me arrependo. Falo, caramba, eu falhei com aquela pessoa. Só que aquela pessoa nem se... Eu feri, mas ela nem tá mais vinculada a mim, nem... Já me perdoou, mas... Ela não se ofendeu. É. Mas aquilo me cobra. E a sua consciência? Eu tenho que retribuir o mal com o bem. Eu preciso retribuir necessariamente pra aquela pessoa? Ou tem um cano? Penso que não. A sua conduta vai alterar. Você vai deixar de fazer, repetir, reproduzir essa conduta. Então você vai parar de ferir, mas com certeza você vai passar por situações, né? Você vai se colocar em situações que você vai sentir na pele, né? Sim. O que o outro sentiu, né? O que o outro sentiu. Perfeito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Procure ler as obras de Allan Kardec.